Para quem leva o Enem e o vestibular a sério, só existe uma alternativa, aprovar. E para quem quer aprender e ensinar com questões atuais, materiais modernos e conteúdos completos, só existe um caminho, a prova a mais. O lançamento do SAI Digital vai revolucionar a maneira como escolas e estudantes se preparam para o Enem e os vestibulares de todo o Brasil. A prova a mais é físico e digital. São 5 livros impressos e mais de 10 mil questões com resoluções em vídeo, acessadas por QR Code. No início de cada módulo, basta escanear o QR Code e assistir a um vídeo resumo sobre o conteúdo. No Aprova Mais, o estudante ainda tem acesso a uma trilha digital personalizada. Isso mesmo! Conteúdos e exercícios sugeridos de acordo com as necessidades individuais de estudo. Para os professores, criamos um ambiente especial, a Arena SAI. A ferramenta dá acesso a mais de 80 mil questões para aplicar no presencial ou digital. Sabendo da importância da redação do Enem para entrar na universidade, criamos um produto só para isso. A Prova Mais Redação. São 32 propostas de redação e um objetivo. Ajudar o aluno a chegar a tão sonhada redação nota mil. Cada estudante pode ter até 8 redações corrigidas pelo próprio SAI Digital. Para mandar bem demais na prova, oferecemos 4 simulados do Enem, corrigidos pelo SAI por inteligência artificial e humana. É completo para quem ensina e quem aprende. As escolas parceiras ainda contam com materiais exclusivos para os professores e a coordenação. É possível complementar a solução com materiais de língua espanhola, arte, filosofia e sociologia. Também tem a opção Projeto de Vida, que ajuda a sua escola a cumprir um dos desafios do novo ensino médio. Tudo é criado com excelência e amor à educação. Quando a Prova Mais entra nas escolas, os alunos entram na universidade. É mais conteúdo, mais inovação e muito mais resultados. Fale com um dos nossos consultores. A Prova Mais. A aprovação se faz com saber, agir e evoluir. SAI Digital.